Fala galera, tudo bem com vocês rapaziada? Marshall de volta aqui pra mais uma Master Liga com o Barcelona, mano. Você gostou do primeiro episódio? Fala pra mim aí nos comentários. Já deixa aí aquele like monstruoso pra mostrar que você tá curtindo a série. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. E é claro, se você puder, compartilha com todo mundo. Papagaio, cachorro, no WhatsApp, Facebook, Twitter, tudo é muito válido. Eu agradeço demais, beleza? Então vamos parar de enrolação e segue lá nas redes sociais que você não tá seguindo. E bora lá pro vídeo, mano. Então é o seguinte, rapaziada. No episódio anterior, vocês deixaram bastante nos comentários lá pra mim fazer uma série mais realista possível. Então eu vou contar com o apoio de vocês pra poder fazer isso ser mais realista, beleza? Não vou só seguir os comentários, mas vou procurar aqui contar com o apoio de todos vocês aí com as notícias relacionadas ao Barcelona. Então sempre vai comentando aí nos comentários o que que tá acontecendo, quem tá sendo especulado na vida real, quem tá pra sair, que isso vai me ajudar bastante, beleza? Vou ler pra vocês aqui também o comentário com o mais like que foi do Hash Games. O Hash Games tá sempre aí nos vídeos aqui do Marshall também. E se liga, ele falou, quem sai? Murilo, Malcom, Rafinha, Boateng, Vermalen e quem chega? O Neymar que acabou de chegar e o Firpo do Real Betis. É isso mesmo? Eu vou adicionar o Firpo aqui na lista de transferências e a gente vai ver. Esse foi o comentário com mais likes. Se você concorda, então já deixa aí nos comentários. E obviamente, né? O mais like provavelmente é o que esteja certo. Então eu quero saber a sua opinião, beleza? O Felipe Coutinho, rapaziada, muitas pessoas, muitas pessoas são fãs do cara assim como eu e estão pedindo pra que ele fique, pra que eu tente reerguer o bom futebol do cara, trazer o bom futebol do cara de volta aqui. Mas se a Master Liga vai ser uma Master Liga mais próxima do Real, cara, então não vai ter como deixar. Se vocês querem uma Master Liga realista, eu não posso deixar o Coutinho, porque o Coutinho vai sair na vida real. É só questão de tempo. Então é o seguinte, ó, ele vale aqui até 38 milhões. O Bayern tá oferecendo 34. Eu vou renegociar e vou tentar dar uma subida aqui, vai. Eu vou tentar aqui, ó, 37. Tentar 37. Bem, deixa eu dar uma olhada nos jogadores do Bayern. O Kimmich seria uma boa, hein, mano? O Kimmich seria uma boa, hein? Trazer o Kimmich ali no Barcelona seria legal. Cara, eu gostaria bastante, hein? Gostaria bastante de trazer aqui o Kimmich, cara. 23 anos, 86 de overall, seria bem legal. Eu vou deixar pra vocês aí nos comentários, então. E por enquanto eu vou só pedir aqui 39. Vamos ver aqui. 64. Ah, 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 ah. Eu vou pedir 39 mesmo. Vamos lá, 38, depois a gente tenta renegociar. E o Chelsea, rapaziada, ainda não se pronunciou, ainda não deu a resposta aqui com relação ao Malcom, tá bom? Lista de instrução do olheiro, se liga aí, ó. Melhorar os pontos fracos. É até engraçado que eu falei pra vocês ali que o Kimmich me interessa. Por quê? Por quê? Se liga. Olha aí quem está aqui na lista do olheiro. O próprio. O próprio. O Kimmich, isso é um sinal? Isso é um sinal pra tentarmos contratar o Kimmich? Não sei, cara, não sei. Temos aqui também o Sor da Alemanha. Eu acho que o Face aqui, ela não é genérica, né? E o Koulibaly, cara. Pra zaga, o Koulibaly é monstro. É monstro. Também gostaria de tê-lo aqui no Barcelona. Sim, senhor. Então, se liga o comentário do Neymar. O jogador fez as seguintes considerações. Conversei bastante com o técnico e sinto que esse é o time que eu sempre quis estar. Realmente, né? Tá bem realista. Tá bem realista. Porque o cara quis sair, óbvio. O cara tá tentando voltar na vida real aí. Porque o Barça é o time que ele curte, né, mano? Então, vamos lá. Vamos lá que a gente tem um jogo agora aqui contra o Sevilha, molecada. Vamos pra próxima partida aqui. Eu vou dar uma olhada aqui no estádio. E a gente vai jogar no Ramon Sanchez. Bonito pra caramba o estádio, por sinal. Vou jogar aqui de uniforme principal. Eu vou com o uniforme principal. E eles também vão de uniforme principal. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos jogadores. E se liga aí, cara. O Suárez tá zoadaço. O Griezmann também. E olha o Neymar pra estreia, cara. O Neymar pra estreia tá, nossa, mais empolgado do que macaco no pé de bananeira, né? Mas e aí? Se eu colocar, ele pode se machucar. Talvez eu estreie ele no segundo tempo, então, mano. Talvez eu estreie ele no segundo tempo. O Suárez vai ter que sair, cara. Vou colocar o Coutinho aqui. Vou colocar o Griezmann lá no meio. Vou levar o Malcom, mano. O Malcom talvez esteja de saída. De repente a gente faz aí um jogo de despedida do Malcom aí, beleza? O Jordi Alba também não tá legal, cara. Eu vou colocar o Nelson Sem Medo. Cadê o Nelson Sem Medo? Nelson Sem Medo. Aqui, ó. O Nelson Sem Medo vai jogar ali na lateral esquerda. Improvisades. Improvisades. Beleza. Aqui, ó. O 85, eu vou colocar ele de ponta que ele rende mais. O Griezmann de centroavante com 90. Top o Messi aqui, 94. O Arthur com meia de ligação. O Vidal com meia de ligação. Nossa, rapaziada. Os caras rendem muito mais bem que vocês me falaram aí nos comentários, né? Agradeço mesmo. Então vamos lá. Bora lá pro jogo. Se liga aí. Super Copa da Espanha contra o Sevilha. Bora, Barça. Vamos vencer. Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com grande apoio da torcida. Foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Bora lá pro jogo então, rapaziada. Zero a zero. Rola a bola. A bola é do Sevilha. Olha aí o Sevilha chegando, rapaziada. Vai vir bola. Boa. Boa, boa roubada. Boa roubada. Arthur saiu bem. Eu tentei sair jogando ali, não consegui. O Sevilha recuperou a bola. Vamos ficar atentos. Isso. Isso. Vai Messi. Vai Messi. Vai Messi. Não consegui entender, cara. Eu fiquei apertando para trocar para ele e não consegui colocar o consor nele para ir em direção à bola. Olha o Messi. Opa, opa. Falta nele lá. O juiz não deu. Mandou seguir o jogo. Mandou seguir o jogo. Isso, Griezmann. Isso, Griezmann. Olha o Barcelona, rapaziada. Arthur tentou, escapou. Olha o Messi. A tabela saiu com o Griezmann. Eu esqueci de trocar o número do Griezmann, rapaziada. Esqueci. O Messi tentou o drible. Foi cortado por baixo. A bola voltou. Olha o cruzamento. Felipe Continho. Olha lá. Olha lá. A Barcelona está chegando, rapaz. Olha o Messi tentou o drible ali. Foi desarmado, rapaz. Mas cheguei. Olha, rapaziada. O Sevilha chegando. Estou aqui para trás. Boa. Boa, Zaga. Boa, Zaga. Vamos, 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 vamos. Não, não era aí, Vidal. Era embaixo, cara. Com o Arthur. Olha, desarmada. Felipe Coutinho. A tabela com o Griezmann. O Felipe Coutinho ficou para trás. O Nelson Semedo subiu. Bola no Semedo. Se liga o Griezmann mais atrás. Bateu o Griezmann. Ai! Passou perto demais. Não era gol para se perder, hein, mano? Se liga comigo aqui, ó. Não era gol para se perder. A jogada do Semedo. Ele avançou. Fez o toque para trás. E o Griezmann perdeu o gol. Passou muito perto. Final de primeiro tempo, rapaziada. 0 a 0, cara. Eu perdi uma chance com o Coutinho. Eu perdi uma chance com o Griezmann aqui. Não consegui abrir o placar. Mas lembrando que esse é o jogo de volta, tá? O primeiro a gente simulou. Vencemos por 2 a 0. E esse é o jogo de volta e estou agregado. Obviamente está 2 a 0 o Barcelona, tá bom? Rapaziada, vou tirar o Arthur que está cansado. Vou colocar o Franky de Jong ali no lugar dele. E o restante... Queria estrear o Neymar, cara. Mas como que eu vou estrear o Neymar que a seta está para baixo? Se não me engano, ele pode até se machucar, não é? Então, por enquanto, não. Por enquanto, não vou estrear o Neymar. Bora lá para o segundo tempo. 0 a 0. Olha o Piquet. Ficou para trás. Perdeu! Nossa senhora, mano. Ter Stegen salvou. Vamos, Vidal. Vamos, Vidal. Vamos armar. Vamos armar rápido. Vamos, vamos. Vai, Messi. Vai, Messi. Passa, Messi. O Messi não passou, rapaziada. Messi não passou. E agora? E agora? De Jong. Vamos? Por que os caras não passam, velho? Os caras ficam atrás da linha da bola. Eu não consigo entender. Tem um corredor livre. Livre. Olha o Vidal. Protegeu bem a bola. Deixou com o De Jong. O Griezmann. Abriu bem. Coutinho. Se liga. Coutinho de driblou bonito. Olha o cruzamento, cara. Era buscando o Messi, o baixinho. Olha o Frank De Jong. Olha o De Jong. Ai, caramba. E foi falta. Foi falta, senhor. Falta do De Jong. Ih, vou tomar cartão, mano. Vou tomar cartão. Mas, rapaziada, não é maldade. É excesso de vontade. Não canso de me dizer isso, hein, mano. Final de jogo, rapaziada. 0x0. 2x0 no agregado. Barcelona campeão da Supercopa da Espanha. Tá aí o técnico Marshall. Entra que nem um louco. Que nem um doido agora. É preciso atualizar ele aí, né? Vocês perceberam que eu falei pra vocês que eu tava meio cegueta. Chegou meu óculos. Eu tenho que usar meio... 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 Zaroio. Tem que atualizar o técnico Marshall no jogo aí. Se liga os jogadores ali, ó. O Piquet, a galera comemora com o técnico. Parabéns, Barcelona. 2x0. Campeão da Supercopa da Espanha. E não foi por mim, não. Foi pelo time, mano. Não sei o que aconteceu também, que vocês viram no vídeo anterior. Eu coloquei lá o Messi como capitão. E agora tá o Ter Stegen de volta ali, não o Messi. Não sei. E eu tive a impressão que o Ter Stegen tava... Cadê a taça, velho? Cadê a taça, Ter Stegen? O que você tá mostrando aí pra torcida que eu não entendi? Então tá aí, ó. Barcelona venceu o Sevilla aqui por 2x0. Placar agregado. Placar conquistado na simulação do jogo de ida, tá bom? Maravilha, né? O Son Semedo tá subindo overall aí. Subiu pra 82. Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça. Se liga aí. Eu vou colocar então aqui, ó. Eu vou tirar a 7 do Coutinho. Cadê o Griezmann? O Griezmann tá com a 35. Eu vou dar a 7 pra ele. O Neymar, cadê o Neymar? Neymar, 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 Neymar. Tá com a 4, coitado. Tá com a 4. Eu vou dar a 11 do Dembélé pra ele. E o Dembélé vai ficar por enquanto ali com a 17 do Murilo, beleza? 17 pro Dembélé. O Felipe Coutinho que provavelmente vai deixar o time, rapaziada. Eu não gostaria de deixar, de vendê-lo, né? Mas enfim, eu vou deixar ele com a 13 ali, vai. Frank De Jong que na vida real veste a 21. Vai pegar, obviamente, aqui a 21, beleza? Agora vê aí, ó. Dá uma olhada, pausa o vídeo. Vê se eu tô esquecendo de algum número. Vê se eu tô esquecendo de algum jogador. E deixa aí nos comentários qual a numeração que você quer ver aqui do Barcelona. Lembrando, seguindo aí o time real, beleza? Essa é para o mundo. Messi estava muito sorridente na coletiva pós-jogo. Chegou a hora de comemorar. Essa vitória foi para todos os ligados ao clube. Desde os jogadores até torcedores. Muito bendito o Lionel Messi, Barcelona campeão da Supercopa da Espanha. Então, olha aí, rapaziada. O Chelsea aceitou a proposta aqui e resolveu pagar R$ 25.656.000 no Malcom. Então, eu vou aceitar os termos. E o Malcom, ao invés de ir para o Zenit da Rússia, aqui sim ele faz um bom negócio e vai lá para o Chelsea. Vai jogar a Premier League e o Malcom vai ser dispensado então, beleza? Vou aceitar a proposta. E aqui temos o lateral esquerdo, Júnior Firpo, que vocês falaram aí do Real Betis da Espanha, molecada. 22 anos, 77 de over. E aí, Firpo vai chegar? Quero saber de vocês aí nos comentários, hein? O Bayern não aceitou a proposta aqui no Felipe Coutinho. Então, por enquanto, o Felipe Coutinho ainda está aqui no time, tá bom? Jogadores que vocês falaram para sair, vou mostrar aqui para vocês. Olha, o Murilo colocado na lista de transferências. O Rafinha também já está aqui na lista de transferências. O Boateng, eu estou colocando agora. Então, o Boateng está na lista de transferências também para sair do time. E o Vermalen também já está aqui na lista de transferências, tá certo? Lembrando que o Malcom também já saiu e foi para o Chelsea. É só isso mesmo? Quero saber de vocês, quem mais deve sair do Barcelona? Quem vai sair na vida real? E quem está chegando na vida real? Fora o Neymar, que está sendo especulado. Está quase garantido aí, né, mano? Quase garantido. Então, quero saber de vocês quem entra e quem sai, beleza? Mais uma coisa. Agora eu sei porque não salvou da outra vez. Eu coloquei no jogo, né? Então, ó. Seleção de capitão. Vamos colocar aqui o Lionel Messi. Olha como o espírito de equipe já subiu bastante também. Lionel Messi está lá como capitão aqui do Barcelona, assim como na vida real. E eu não sabia que era aqui. Eu mudei no jogo e voltou atrás. Então, rapaziada, se liga. Vai começar agora aqui a La Liga Santander. E a gente vai começar o nosso primeiro jogo contra o Roia Valaceno. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu deixei o time. Messi de capitão, como eu mostrei agora há pouco para vocês. O trio Neymar, Soares e Messi está de volta. Coloquei aqui o Griezmann e o Vidal. Sérgio Busquets de volante. Jordi Alba, Piquet, um titi, Sérgio e Roberto. Fecha ali a nossa defesa com o Ter Stegen no gol. Beleza? Quero saber de você. É assim que você acha que eu devo aproveitar o Griezmann? É assim que você acha que a gente deve tentar jogar aqui com esse Barcelona? Com esse novo Barcelona aí? Porque Griezmann, Neymar, Soares e Messi é embaçado de encaixar ali, mano. Embaçado. Que maço, que maço. Quero saber a sua opinião. Deixa aí já nos comentários, tá bom? Para o jogo de hoje eu vou com o uniforme secundário e eles vão ali com o uniforme principal, tá bom? Bora lá para o jogo então. Nosso jogo de estreia. Eu quero vencer e espero que a gente comece com os três pontos. Olha o túnel, rapaziada. O túnel que leva ao campo aqui do Barcelona. A torcida lá com o mosaico maravilhoso do Barça. E eu já vou cortar. Porque a gente já viu uma apresentação, uma entrada aqui no vídeo de hoje. 0x0 rola a bola, a bola é do Barça. Ai, molecada. Olha, a bola vem chegando. Nossa, que desarme monstro. Que desarme monstro do Sérgio Roberto, molecada. Agora vem escanteio. Tomar muito cuidado aqui que eu sou ruim pra caramba nas bolas aéreas. Ai, o cara está na minha frente. Isso, isso. Ai, 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 ai. Não consegui tirar. Boa, boa. Fechou em cima. Fechou em cima. Tira, tira. Isso. Não, Griezmann. Tira certo. Aí, ó. Aí, deu certo. Deu certo. Vamos. Boa, Soares. Deixou de lado. E o Nel Messi. Se liga. Olha a jogada. Olha a jogada. Isso. Sérgio Roberto. Vamos. A bola é sua, meu irmão. Vamos que a bola é sua. Olha o Messi atrás. Atrás. Não era tão atrás. Mas deu certo. O Griezmann. Girou. Barcelona tem a posse de bola. Olha o Neymar. Nossa, que passe horrível, cara. Olha aí, rapaziada. O time vem chegando. Jogada de linha de fundo. Eu só acompanhei. Boa, Ter Stegen. Griezmann está bem cansado, rapaziada. Eu vou tirar o Griezmann e vou colocar ali o Frank de Jong no lugar dele, beleza? O Messi também está bem cansado. Vou tirar o Messi. É embaçado, né, mano? Não dá para tirar o Messi, né? Por enquanto, eu vou manter o time assim, tá bom? Então, vamos lá para o segundo tempo. Espero que agora eu faça um golzinho, né? Ah, rapaziada. Escanteio para os caras aqui. Eu tentei desarmar ali. Saí com bola e tudo, mano. Saí com bola e tudo. Olha o escanteio. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Boa, 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 boa. Agora eu preciso pegar essa bola e tentar sair num contra-ataque, alguma coisa. Aproveitar que o time todo está aqui atrás, mano. Ah, não, 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 não. Se não tiver a entregada de rapadura, se o Marshall não entregar a paçoca, não é o Marshall, né, mano? Não é o Marshall. Olha aí os caras tirando onda com a minha cara aqui ainda, velho. O Barcelona perdeu para o Royal Valacena. Embaçado, hein, cara? Embaçado, hein, mano? Então, se liga. Eu tive mais posse de bola, mas não consegui criar, cara. Não consegui criar. A única as duas oportunidades que eu tive foi com o Neymar, mas eu fui desarmado. Não sei, cara, não sei. Eu queria muito umas dicas de vocês aí, que são jogadores de pés, aqui nos comentários. Diz aí como é que eu faço, eu tenho que mexer na tática, deixa algumas ideias aí, beleza? Então é isso. Por enquanto, quem venceu foi aí, ó, o Eibar, Atlético de Madrid, Real Madrid, Getafe, o Rayovolaceno, que venceu o Barcelona, Girona, Alavares e o Leganês. Todos esses times venceram, hein, as suas primeiras partidas aqui na La Liga. Frank De Jong está mostrando um grande potencial. Quanto mais partidas ele jogar, mais vai poder mostrar o que sabe. Com certeza é bom ficar de olho no desenvolvimento do rapaz. É claro, é o monstrinho, né, o conhecido monstrinho. Vai jogar muito aqui, vai jogar muito. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me dar algumas dicas aqui de gameplay de pés. O que eu posso fazer para melhorar, principalmente a passagem aí dos jogadores, para me adaptar e melhorar o jogo. Lembrando que eu estou jogando com um time bom, mas eu estou jogando também no mais difícil. E eu que sou um cara ruim de pés, né? Então estamos aí, voltamos que nem foi no começo do canal com o FIFA. O cara ruim se aventurando do lendário, agora é o cara ruim se aventurando aqui no Estrela, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários tudo o que a gente comentou aí a respeito aqui no vídeo, beleza? Grande abraço do Marcio, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho